Uhul Uhul Olha Filho, hein? Gente, coisa é outra coisa Olha só um cara É Drift, velho Drift é Drifter Drifterfly Essas coisas mesmo só faz com os álcool na mente Olha Com os álcool na mente Com os álcool na mente É uma opção É melhor fazer onde? O cara ainda não faz Mas vamos até Só um robô hoje Um 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 Um